E galera, hoje vocês vão ver de verdade um tabletzão potente pra caramba Eu já tinha mostrado pra vocês o Xiaomi Mi Pad 5 Mas agora é hora de mostrar, viu até pretão, estiloso aqui O Mi Pad 5 Pro Essa versão galera, é a versão na qual tem o Snapdragon 870 Ele faz mais de 200 mil pontos em uma plataforma de benchmark a mais Do que o Xiaomi Mi Pad 5 normal com o Snapdragon 860 É o 860 vs o 870 Melhorias gráficas, melhorias de CPUs Fora que parece que o aparelho em si muda também algumas coisinhas que a gente vai comentar no vídeo Olha o spoiler do vídeo de hoje Me pede 5 e me pede 5 Pro Me diz se um vídeo desse não merece milhares de likes Já deixa muito like aqui embaixo E comentário que eu quero saber de vocês se realmente estão gostando desses vídeos aí Estão trazendo tudo em primeira mão pra você ficar sabendo dessas novas tecnologias do mercado Esse de verdade é o tablet mais potente que a Xiaomi já lançou até agora Vamos falar dele E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Só passando pra lembrar que se você tiver interesse em comprar ele Eu vou deixar o link aqui na descrição Infelizmente, pelo jeito, não tem versão global dele ainda Dá pra instalar a mesma versão do Mi Pad 5, tá? Só que parece que tem alguns bugs, né? Porque o Mi Pad 5 tem versão global Só que aqui não lançaram versão global ainda Mas vai chegar a qualquer momento aí Se você quiser comprar, eu comprei no AliExpress, tá? Mas eu vou falar pra vocês É chinês, tá? Você vai ter que instalar Play Store Na verdade, alguns vendedores vendem com a Play Store já instalada, tá? É o caso desse meu aqui Inclusive, uma grande diferença que você já vai notar, né? Quando lançarem as versões globais e você for comprar É que o modelo Pro vem um carregador de 67 watts na embalagem Que ele é compatível, né? Já o modelo normal vem apenas o de 20 watts Que na verdade ele suporta até 33 Mas a empresa só manda o de 20 watts, tá? Vocês nem sabiam disso, pois é Merece um like um vídeo desse, né? Um bichãozão desse aqui top Que a gente vai fazer vídeo agora Vamos mostrar pra vocês o desempenho E também fazer, obviamente, umas comparações Entre ele e o Mi Pad 5, né? Então não se esquece do likezão aí E também, ó, o bichão é preto aqui Lembra até uma coisa Novembro, galera, é mês de Black Friday Então já guarda a tua vaga lá no meu grupo de ofertas do WhatsApp Que vale muito a pena vocês acompanharem as melhores promoções Pra comprar tablet, smartphone ou qualquer outra coisa que entre em promoção No dia 25 de novembro Vai começar o grande evento, né? Do dia 25 para o dia 26 E você vai acompanhar tudo com a nossa cobertura completa dos caçadores de ofertas Vale muito a pena você acompanhar a Black Friday com as nossas indicações É só clicar em um link na descrição que tem nosso grupo do WhatsApp E você vai parar em um dos grupos E vale muito a pena guardar a tua vaga que tá todo mundo entrando daqui a pouco Os grupos tão cheios e você vem reclamar pra mim Não dê esse mole não, viu? E vamos abrir aqui o carinha, galera Porque na embalagem dele, na verdade, não muda nada, né? O modelo continua sendo de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento Deixa eu abrir ele aqui Eu não tive contato nenhum com ele ainda, tá? Só tirei do plástico principal Mas agora ele vai sair da jaula agora O Mi Pad 5 Pro O que eu notei que muita gente tem falado, tá, galera? É que ele tem um suporte à gravação de vídeo melhor que o modelo normal E também de reprodução de áudio, né? Parece que ele tem falantes superiores e inferiores melhor que o do Mi Pad 5, tá? Na embalagem não tem nem como falar o que é que vem aqui porque não tem graça Praticamente Só vem o tablet e aqui algumas informações sobre o dispositivo Porque, olha lá, ó, tem muita gente que tá falando as coisas erradas pra vocês aí Vamos lá, vamos falar sobre o lançamento Presta atenção A Xiaomi lançou 3 modelos O Mi Pad 5, o Mi Pad 5 Pro e o Mi Pad 5 Pro 5G Infelizmente, eu até não tava entendendo nada Achei que o modelo Pro já vinha com a tecnologia 5G Mas não, tá, galera? O modelo que tem a tecnologia do 5G é o modelo mais caro Que suporta você colocar um chip nele E não tá valendo a pena Porque é muito caro pra você ter a tecnologia, tá? Para tablets ainda é uma novidade Agora, pra smartphone, vocês já estão vendo vários aparelhos que estão vindo com a tecnologia Então, muito em breve, vai chegar aí de uma forma mais barata para tablets, tá? Mas vamos fazer o seguinte Eu vou entrar na minha Play Store Fazer a instalação de alguns aplicativos Comparar algumas ideias ali com o Mi Pad 5 E a gente volta com mais informações Exatamente agora Se liga aí 3, 2, 1 Galera, aí eu pergunto pra vocês Um vídeo desse merece quantos likes, hein? Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro Esses modelos, galera, eles têm algumas coisas muito parecidas, obviamente E aqui, ó, vocês já vão notar uma coisa bem bacana, ó Os sensores de câmeras já são diferentes, ó Enquanto o Mi Pad 5 Pro tem duas câmeras O Mi Pad 5 só tem apenas duas É um sensor TOF e uma câmera normal O sensor secundário do Mi Pad 5 Pro tem 5 megapixels E é só uma câmera auxiliar para fotos em modo retrato Aí, galera, esses são os dois aparelhos gravando em 4K na câmera traseira Praticamente a mesma coisa, né? Não tem diferença alguma Só porque o Mi Pad 5 Pro tem um sensor a mais Não significa nada, praticamente, né? E esse é o resultado Só pra vocês verem que Mesmo sendo um modelo normal Mi Pad 5 ainda é muito bom E aí, galera, fazendo um teste aqui No exato mesmo ambiente que eu gravei o vídeo Não faz sentido, né? Tipo, o Mi Pad 5 normal Tá como se não tivesse a mesma nitidez que o 5 Pro, tá vendo? Tudo isso só por causa de um software, né? O 870 é mais otimizado pra câmera também, inclusive Na traseira aqui eu não vi diferença nenhuma Se liga aí, ó Eu testei ali, galera, na verdade A câmera frontal deles que tem 8 megapixels E vi que a do Mi Pad 5 Pro tem mais nitidez É só o único ponto que eu vou falar Que realmente eu vi alguma coisa De resto, as câmeras são basicamente a mesma coisa Gravam em 4K na parte traseira E enfim, agora tablet não é pra falar de câmera não, né? É de usabilidade Eu testei os dois modelos, né? Eu coloquei ali pra reproduzir coisas De fato, galera, dá pra notar Que o Mi Pad 5 Pro tem mais velocidade Porque assim, veja bem Uma pessoa comum Que não vai precisar desses aplicativos altamente pesados Pra rodar gráficos em 3D e tal, né? Pra desenhar mesmo de verdade Não vai querer o Mi Pad 5 Pro Agora o Mi Pad 5 com o Snapdragon 860 Já vai rodar a maioria dos seus jogos, né? Eu testei ali pra questão de usabilidade Até pensei, não O modelo Pro vai ter uma tela melhor esse e aquilo Mas não, galera Os aparelhos possuem basicamente a mesma tela Com a resolução 2K Em um padrão exatamente igual Com 11 polegadas, tá galera? Então basicamente não tem diferença aqui Em relação à tela, a qualidade Não tem Você vai ter diferença no processamento Porque é o Snapdragon 870 Versus 860 De fato, o Mi Pad 5 Pro tem mais potência Vamos assim dizer Só que os mesmos games que um roda o outro vai rodar Essa é a verdade Na minha opinião mesmo É só na abertura de aplicativos E em aplicativos de desenho em 3D Que você vai sentir mais qualidade No Mi Pad 5 Pro Agora, fora isso É basicamente a mesma coisa, galera Talvez o modelo Pro de fato Não possa valer muito a pena Só que a diferença de preço não é tão grande E aí, o que é que eu levo Você vai comprando um Mi Pad 5 Pro Ao invés de um Mi Pad 5 Além do desempenho Você vai ganhar um carregamento Que é mais rápido, tá? E também, galera Eu notei que o desempenho Dos alto-falantes do Mi Pad 5 Pro São superiores E também na gravação de vídeo Só que não é uma diferença tão grande Nesses pontos Só tem diferença mesmo Na qualidade do processador Que é melhor no Mi Pad 5 Pro E no carregamento de 67 watts, né? Que vai te dar alguns minutinhos a mais de recarga Eu vou deixar o tempo de recarga deles na tela Exatamente agora pra vocês verem Lembrando que na versão chinesa Que eu vou deixar na descrição Do Mi Pad 5 Pro Não tem carregador, tá? Galera, você tem que comprar por fora Já o Mi Pad 5 normal Que tem versão global Vem um carregador de 20 watts na embalagem Só que ele suporta até 33 Fica a informação pra vocês aí Pra não saírem doidos Sem entender nada do que tá acontecendo, tá? Mas basicamente é isso, galera É um vídeo de curiosidade aqui Foi basicamente um comparativo Que a gente acabou fazendo É muito da hora esse estado Que está, galera Bons demais mesmo Se você quer o que tem melhor desempenho E não tá preocupado em pagar mais caro Pega, obviamente, o Mi Pad 5 Pro Só que fique ciente Que não existe versão global ainda Então, o que eu indico de verdade Pra você não ter dor de cabeça É comprar um Mi Pad 5 normal Versão global Que já vai estar funcionando tudo perfeitamente Pra rodar seus games lá no xCloud Pra rodar seus games pesados No próprio dispositivo Pra abrir várias aplicações Ao mesmo tempo e não achar ruim Compre um Mi Pad 5 Que você vai dar maior valor, beleza? Deixa um like, usamos o vídeo Se inscreve no canal E comenta muita coisa aqui embaixo Pra gente saber Se você realmente gostou do vídeo, tá? Um forte abraço Vou ficando por aqui Tchau, tchau, tamo junto Fui Tchau, tchau, tchau